LoL Roda Puxa Oba oba!!! Alegria! Alegria! Primeiro bote de 2015! Isto não dá graça Já teve? Agora já não tenho Cá estamos! 2015! Primeiro bote! Brinquedo novo? Ah, pois é, estamos com um brinquedo novo que ofereci a mim mesmo. Mas o brinquedo que eu mais curto, roubei-me aos meus filhos. Puppet! Puxa! Grita! SIIIIII! Bom, hoje decidi falar-vos como é que o pessoal da Margem Sul comunica no trânsito. Mais precisamente no que a linguagem gestual diz respeito. Porque eu acho que é importante descodificar alguma sinalética para quem não está familiarizado com os códigos margensulenses. Por isso, cá vai! Olá! Adeus! Gaja boa! Gaja boa com artrose. És servido? Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta tu e a tua irmã? Dois cafés? Tens dois minutos para esvaziares o cofre. Pssst! Pssst! Chega aqui! Preliminares Gustavo Santos antes de Charlie Hebdo Gustavo Santos depois de Charlie Hebdo Trânsito na Ponte Canal Vaginal de uma concorrente da Casa dos Segredos Tudo cool? Impressão digital na esquadra da Cruz de Pau Nada cool! Isto é um assalto! Isto é gay! Isto também é gay! Pssst! Velho em contramão na A2 Operação Stop na A2 Mais logo dançamos Kizomba Amanhã tem de ir ao centro de emprego Depois passo para a tua casa e vamos comer uma cachupa à tia Bé Se puderes leva a tua prima Não a Neuza, a Romina Ah, ela foi estudar agronomia em Aveiro Então leva a Neuza Dou-te um toque quando sair, ok? Ah, e lembra-me a tua morada, se faz favor Pronto, e é isto Foi apenas uma amostra Se tiverem mais alguns sinais no trânsito que querem partilhar Pois façam o favor de limpiar Um passaralho Dois passaralhos a dançar Kizomba Dois passaralhos a dançar Kizomba Dois passaralhos a dançar Kizomba